É uma pá de fio de lata, mano Vai dar não, mano Vou fazer uma paradinha aqui na Raposo Tavares Do lado da delegacia aqui, hein Vai ter que descer esse morro aí, Renato Hã? É uma pá de fio de lata, galera Agendinha da hora Pode engrossar mais que tem lata, mano É uma pá de fio de lata 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 Tem que fazer milagre aí, mano É uma pá de fio de lata 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 Segura aí, segura aí É uma pá de fio de lata 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 Raposo Tavares É uma pá de fio de lata É uma pá de fio de lata Dá pra carregar o carro aqui, né? Dá Toma Leva a escada aí Pega as latas Na hora rapaziada Tamo junto Raposo Tavares Olha a delegacia ali, ó Pega as latas 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 Obrigado.